Eu sou o Marcelo Gonzalez e eu sou o Marcelo Gonzalez Filho e esse é o programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro com o Marcelo Gonzalez e equipe o programa Falando de Arte. Boa tarde a todos, é um prazer inenarrável estar aqui novamente depois de um feriado do comércio que nós não estivemos aqui também há duas semanas já longe da bancada para falar muita coisa boa que anda acontecendo aí nas evangelizações no estado do Rio de Janeiro para a gente falar sobre o lançamento do seu segundo CD, o que você vai ser quando crescer. Estou aqui com ele, Mário Borges, microfones abertos para você meu amigo, seja super bem-vindo, é uma honra estar te recebendo aqui. Uma boa tarde, Marcelo Gonzalez, tá? A honra é toda minha estar aqui mais uma vez para falar sobre o nosso trabalho aí, tá bom? Maravilha, aqueles que conhecem esse Mário Borges, esse incansável trabalhador, junto às evangelizações, junto à parte musical com a gente aí, sempre nos acompanhando com sua gentileza, com seu sorriso, com sua alegria. Muito bom, meu amigo, receber você aqui no programa Falando de Arte, tá? Mas antes, nosso programa é totalmente interativo, então eu preciso dar uns recadinhos aqui, a gente já vai começar a nossa entrevista. Nós estamos sendo transmitidos, é a segunda vez que eu recebo Mário Borges aqui na rádio, mas a primeira vez que estamos com transmissão ao vivo pelo Facebook da rádio, em facebook.com.br, rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, que vocês vão ver o Mário Borges tocando ao vivo aqui, cantando com playback também, a gente está fazendo de um tudo aqui hoje. Temos aqui na bancada, quem estiver assistindo, à direita do vídeo, à minha esquerda aqui, o seu primeiro CD, que é Deixar e Virar Minhas Criancinhas, na esquerda do vídeo, à minha direita, o seu lançamento em azulzinho, letras amarelas, lindo. O que você vai ser quando crescer, a gente vai explicar o porquê dos títulos dos CDs, a gente vai explicar tudo certinho. E o Mário Borges, como sempre, muito carinhoso, muito gentil, deixou pra gente aqui alguns CDs que a gente vai sortear ao final do programa. Então é só vocês ligarem pra cá, em 3386 1400, que o telefone está prontinho pra receber a ligação de vocês. Mandem um WhatsApp pra cá, em 21-98-486-7633, que o Marcelinho está de prontidão aqui também. Mandem recado, nome, de onde vocês são, tá o bairro, o que vocês querem participar do sorteio lá pelo Facebook. Estamos ao vivo também no site da Rádio Rio de Janeiro, em radioriodjaneiro.am.br, ou seja, motivos não faltam pra que a gente possa acompanhar todos os programas da grade da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Vou parar de fazer propaganda do programa e vamos abrir o nosso quadro pra começar a nossa entrevista. Entrevistando. Primeiramente, queria agradecer o carinho daqueles que apoiaram o lançamento desse segundo CD de Mário Borges, O Que Você Vai Ser Quando Crescer. Eu acompanho direto o trabalho desse meu amigo que está aqui do meu lado, mas não pude ir no lançamento do CD, então faço aqui um pedido de perdão ao vivo no programa Falando de Arte. Você sabe muito bem os meus motivos, a agenda, aquela coisa toda, mas o Mário, muito carinhoso, fez o CD chegar até as minhas mãos. Já tive a oportunidade de ouvir. Ouvir 100% assim, com calma, sentadinho na sala? Não, mas com certeza eu vou ouvir com calma, porque eu já ouvi as músicas, mas eu tenho que ouvir com calma pra gente ver o contexto que você vai explicar pro nosso público, pros ouvintes também. E eu queria saber, Mário, de você, meu amigo Mário Borges, você que canta pra Jesus, como que é cantar pra Jesus e saber que você faz parte, digamos assim, do imaginário infantil das crianças, né? Assim que cantarmos a música Consciência, que é o seu carimbo, né? A sua marca registrada aí nas andanças espíritas, as pessoas vão entender, né? Porque desse carinho todo especial, que as crianças gostam tanto do tio Mário, mas queria te ouvir, como é cantar pra Jesus e saber o impacto que você faz na vida dos pequenos? Bom, é muito gratificante, Marcelo. É muito gratificante. Eu chego, às vezes, em algumas casas espíritas, e aí vem um monte de pequenininho, me abraçar, mas eles vão me abraçar as pernas, né? Aí se eu não tomar cuidado, eu vou, levo, tomo. Aí já imaginou? Um monte de criancinha, às vezes, abraçando pela perna nossa, né? Eu sou um pouco alto, aí tem que tomar cuidado pra não cair. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, da mesma forma que é uma coisa assim, que a gente tem esse retorno bastante legal, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente acaba sendo, de uma certa forma, espelho pra essas crianças, né? Sim, sim. Então é muito, eu tomo muito cuidado. A responsabilidade, ela é muito grande, né? A responsabilidade, é. A responsabilidade. E aí, quando você se percebeu, não era Mário Bosch, era Tio Mário. Pois é. Pois é, Marcelo. O peso de ser Tio Mário é grande? É, é demais. Tem que ser, né? A gente tem que ter essa noção. A gente tem que tomar cuidado, né? Nós temos filhos, eu tenho filhos, a gente já se preocupa com os nossos filhos, com algumas coisas que a gente não vai fazer, porque a gente não quer que os nossos filhos se espelhem em coisas ruins, né? Sim, sim, sim. Né? A gente quer que eles se espelhem nas nossas coisas boas. Mas aí, eu sou professor. Aí comecei a fazer esse trabalho com as crianças, né? Então, a gente tem que tomar, a gente tem que, esse cuidado que a gente tem que ter conosco, né? Eu estou constantemente assim, quando eu ando na rua, quando estou na escola dando aula, certos comportamentos a gente tem que lutar mesmo, né? A gente não pode ficar, né? Vacilando perto das crianças. Sim, a gente tem que se vigiar mais, né? Tem que se vigiar mais. Porque a gente acaba, não é uma personalidade pública, né? Mas quando você exerce essa influência, quando você tem esse poder de persuasão e influência em cima, principalmente dos pequenos, eu acho que a gente tem que ficar muito atento, né? Tem que tomar muito cuidado. Ficar muito atento. E que bom que você tem essa, essa percepção, né? Que continue assim. Há quanto tempo já de doutrina, meu amigo? De doutrina, nós temos 40 anos. Mas de trabalho mesmo. com a música, são 22 anos. 22 anos trabalhando com música já. 22 anos trabalhando com a música. Pra passar a doutrina através da música. É. Pra passar a doutrina. Porém, eu tenho 22 anos na minha casa espírita. Que é o Grupo Espírita, Caravana do Amor, Irmã Amália. Maravilha. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Muitos amigos queridos que eu tenho lá. Muito obrigado pelo carinho de todos, pela nossa mentora espiritual, Irmã Amália. Agradeço muito a ela. Toda a equipe espiritual dela. Então, quando eu comecei a tocar o violão mesmo, foi há 22 anos. Quando eu comecei, foi há 22 anos atrás. Entendeu? Aí depois, por causa de alguns trabalhos, trabalhos infantis, em algumas casas espíritas, eu comecei a migrar pra esses trabalhos também. Que começou. Alguns encontros de criança, a gente vai falar de um daqui a pouco também. Aí veio o nome Tio Mário, né? Sim, sim. Aí virou Tio Mário e não tem jeito, né? Não tem jeito. Pra quem não conhece ainda esse tal de Tio Mário, essa música que ele vai tocar agora, vai se preparando aí, pegando seu violão já, vai testando, já dá uma dedilhada aí pra gente ver se o volume tá bom, entendeu? Porque essa música vai fazer com que as pessoas saibam quem é o Tio Mário, né? Tio Mário, eu vou te pedir uma música, aí eu queria saber. Eu posso pedir essa música ou não posso? A gente pode? Pode? Então pode. Então vamos lá. Agora com vocês, meus amigos. Consciência de Mário Borges. Fiquei sabendo que o Evangelho foi trazido por um homem bom e que seu nome é Jesus Cristo tratava a todos com muito amor curou leprosos, doentes e cegos Pelo simples toque de suas mãos Abençoou todos os aflitos Mas a maldade ele condenou Mas como ser amigo de Jesus Eu quero saber o que fazer Eu vou perguntar à consciência O que devo, o que não posso fazer Ser uma criança obediente Isso pode Não respeitar a mamãe e o papai Não pode Orar pelos que sofrem Falar palavrão Não pode Ficar sorrindo dos que caem no chão Não pode, não pode, não pode Bater nas crianças menosinhas Não, claro que não pode Maltratar plantinha e animais Não pode Ter fé em Deus Isso pode Dá sempre amor Também pode Fazer tudo o que ele ensinou Pode, pode muito Mas como ser amigo de Jesus Eu quero saber o que fazer Eu vou perguntar à consciência O que devo, o que não posso fazer Ser uma criança obediente Claro que pode Não respeitar a mamãe e o papai Não, não pode Orar pelos que sofrem Pode Falar palavrão Não, isso não pode Ficar sorrindo dos que caem no chão Claro que não pode Não pode Bater nas crianças menosinhas Não pode Maltratar plantinha e animais Não pode Ter fé em Deus Pode Dá sempre amor Pode Fazer tudo o que ele ensinou Pode, pode, pode Ser uma criança obediente Isso pode Não respeitar a mamãe e o papai Não pode Orar pelos que sofrem Pode Falar palavrão Não, isso não pode Ficar sorrindo dos que caem no chão Não pode, não pode, não pode Não pode bater nas crianças menosinhas Não pode Maltratar plantinha e animais Não pode Ter fé em Deus Pode Dá sempre amor Pode muito Fazer tudo o que ele ensinou Pode, pode Fazer tudo o que ele ensinou Pode, pode Fazer tudo o que ele ensinou Pode, pode É isso aí, meu amigo Quem diria que eu ia ser a consciência de alguém, hein, meu amigo? É isso aí, a participaçãozinha Na música Consciência Todo bobo, todo feliz aqui Mário Borges Agora vocês entenderam quem é Mário Borges Pra concorrer a esse CD que tem essa música Consciência Ou ao seu primeiro, ao seu segundo CD O que você vai ser quando crescer É só ligar pra cá em 3386-1400 Mandar um recadinho pro nosso WhatsApp em 21-98-486-7633 Ou compartilhar a nossa página no Facebook da Rádio Rio de Janeiro Em facebook.com.br Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Vamos explicar agora a função do quadro Fazendo Arte E a gente já volta com a nossa entrevista Fazendo Arte É isso aí, galera O quadro Fazendo Arte Ele é dedicado a todos os trabalhadores da arte espírita Que tem seus materiais pra divulgar Vocês podem enviar pra gente no nosso e-mail Que é FalandoDeArte Arroba Rádio RioDeJaneiro Ponto AM Ponto BR Vocês podem também enviar um material Aqui pra Rádio Rio de Janeiro Que fica na Estrada do Dendê 659 Tauá Ilha do Governador Como estamos sabendo que recebemos aí um material Que o Claudinho tá correndo Trazendo aqui pra gente tá divulgando Vocês podem enviar os seus CDs Vocês podem enviar os seus DVDs Seus livros E tudo mais que vocês tiverem Recebemos aqui, gente Do Lar de Frei Luiz O Amor é Deus Grande amigo Gilvan A gente vai entrar em contato Ou Gilmar, se não me engano A gente vai entrar em contato da mesma forma Sendo Gilvan ou Gilmar Pra agradecer aí o envio E a gente queria deixar claro Que o programa Falando de Arte Ele tem um foco principal Na divulgação da doutrina espírita Através da arte Então não deixe de enviar o seu material Que como vocês viram Essa prova viva Ao vivo Que o CD Chega nas nossas mãos A gente sempre vai receber o material Pra poder tá divulgando aqui na rádio E vou te falar hein Mário Você é um cara que faz muita arte Porque depois que você cantou aqui O negócio bombou no Facebook O pessoal tá adorando Kel Medeiros Achando muito bom Boa tarde Raquel de Nova Iguaçu A Vilmaraú Tá dando parabéns Dizendo que é muito bom A Fátima Cristina Nascimento Adorei A gente adora sua presença E sua audiência Ó Maria Isabel Ventura Gonzales Esse sobrenome Gonzales Eu gosto demais de ver aqui Na rádio Rio de Janeiro Tio Mário Que música bonitinha Com participação do Marcelo É minha tia Quem diria Minha tia mãe Minha tia mãe A tia Isa Quem diria que ela ia me ver aqui né Não cheguei a cantar né tia Mas eu dei uma ajuda né Kleber Patrilho Meu amigo Isso aí Cantando pra Jesus É isso aí Meu amigo Vamos falar tudo sobre esse CD Deixa eu mostrar aqui o CD Pra quem estiver assistindo a gente No Facebook Né Esse CD maravilhoso aqui Esse lançamento O que você vai ser Quando crescer Conta a história desse CD pra gente Que você tá lançando aqui Mário Bom Quero agradecer também né É A participação Porque ele fez os arranjos musicais Sim O Fred Bertolli Grande Fred Bertolli Grande amigo Pois é Um querido É Pô ele fez um excelente trabalho Sim Que a gente acabou gostando muito Então esse trabalho Ele começou a aparecer Foi em 2016 Marcelo Então Foi Conforme a gente já falou né Sim Foi toda aquela Aquela situação Que acabou Envolvendo Economicamente falando Principalmente nós Né Do Rio de Janeiro Sim Então a gente passou por aquela Problemática toda E A gente Que estuda né Os livros De Kardec A gente entende Né Que tem uma das perguntas Que fala Né Que Qual é a chaga da sociedade É o egoísmo né Egoísmo Tem uma pergunta lá Que o Kardec faz Aos amigos espirituais E os amigos espirituais Respondem isso né Que a chaga da sociedade É o egoísmo E aí Né Eu É Fazendo o seguinte Né Refletindo Sobre toda essa problemática Né Eu comecei né A também Estudar Né Alguns sites De psicologia Sim Conversei com alguns amigos De psicologia Né Alguns outros livros Do meio espírita também Então a gente A gente também Pegou aquela pergunta né A pergunta é 775 775 Do livro dos espíritos Que Kardec pergunta Qual seria Para a sociedade Né O resultado Do relaxamento Dos laços de família Então seria A recrudescência Do egoísmo Exatamente Então É Com toda Essa resposta Né Que a gente foi Encontrando A gente procurou Fazer É Um trabalho Que focasse A importância Da família Sim A família É o grupo Social Mais importante Dentro de uma sociedade Sim Se a família Se as famílias Não estão indo bem Né Então Vamos dizer que A A A família É a célula Do corpo humano Sim Se as células Não vão bem Se a célula Não estiver bem Né O corpo humano Acaba doer Esse sistema Todo ele não vai Funcionar Adequadamente Foi o que aconteceu O que está acontecendo Né Então a gente Procurou É Fazer um trabalho Que Focar Essa importância Da Da família Né Na Formação E da personalidade Dos jovens Das crianças Né Então A gente É Vai Falar Aqui Para os papais Para as mamães Olhem Aprendam a dizer Não Para os seus filhos Sim Tá Aprendam a dizer não Para os seus filhos Tá Porque Quando A gente Diz apenas sim Ele Os nossos filhos Acham Que a vida Vai estar sempre Dizendo sim Para eles Sempre Assim Um mundo de mágica Né Um mundo em que tudo é permitido Pois é Mas só que A vida não vai estar sempre Dizendo sim Para ele Sim E quando a vida Começa a dizer Não para ele Aí vem as frustrações Né Aí vem as depressões Bom Rossandro Klinger Sim Que acredito que muitos conheçam Aí Isami e Tiba Né Eles Falam isso Nos trabalhos deles Então a gente começou A A Entender Né A A proposta da família Né Sim Então Nesse trabalho Aí Eu já Engraçado Que eu já tinha O nome Do CD Aham O nome do CD Eu já sabia Sim Que chamaria Né O que você vai ser Quando crescer Sim Sim Né Conforme eu já tinha te falado Aham Aham Porém Mas o É Quando Eu comecei a fazer Essa reflexão Da sociedade Aí que Realmente A minha intuição Foi falando mais alto De que forma Né Isso E as músicas Elas Todas Compostas Todas juntas Em um CD Ela pudesse exercer Esse peso familiar Né Sim Esse peso da educação Também de passar Uma informação Não ser só mais uma musiquinha Né Mário Não Você percebe a diferença Dá pra perceber fácil Né Com certeza Do que essa música Produzida Só pra venda Né Música Só comercial Né Que a gente tem tanto aí A gente continua com vários comentários Aqui eu não li os primeiros Né Lice Brandão Grande amiga Mandando um abraço pra gente A Deise Castro Reis Dando um olá Josefa Neta Josefa Diretora de unificação Lá do 37 Um abraço pra você José Né Falando aí ó Parabéns Mário Borges Por mais um trabalho Divulgação da doutrina espírita Através da música Beijos E ela nessa coisa Da unificação Acaba sendo meio que uma Mãezona lá do conselho Né Em que faz com que nós Cada um dos diretores Você que já foi um dos diretores Lá do departamento de arte Também você entende isso Que cada um Seja mais um irmãozinho Ali pra que a gente trabalhe Fraternalmente a todos Né Mas voltando aqui Pra Pras questões Elas foram Pras músicas Elas foram surgindo Como é que foi esse processo Criativo aí Meu amigo As intuições Vem né Eu Eu digo para os meus amigos Quando me perguntam Pela Mediunidade que eu tenho Eu digo Eu acredito muito na minha intuição Sim Então as intuições Foram aparecendo Sim Por exemplo A primeira música Que eu acabei brincando Com três notas musicais Sim Né Que nós temos na família Sim A palavra família Ela tem Três notas musicais Que são A nota Fá A nota Mi E a nota Lá E eu acabei brincando Com isso Né Na 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 música Eu falei Né Por exemplo É Tem um Tem uma faixa Que fala É Conta uma história Pra mim Nessa música Eu procurei fazer Com que As famílias Entendessem Como elas são Importantes Por exemplo É estimular Seus filhos A lerem Olha que maravilha É A leitura É um É um Uma coisa Importantíssima 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 E aí Né Eu fui lá Em sites De psicologia Né Pra buscar elementos Pra que eu pudesse Compor O nosso trabalho Então fui fazendo isso Entendeu E eu te garanto Que está um trabalho Excelente A gente tem Informação Assunto Pra uns Três Quadros Inteiros Do programa Daqui a pouco A gente vai voltar Com a segunda parte Do nosso programa Falando de Arte Pra esmiuçar Sobre as outras Músicas A gente vai ter Correndo o segundo Quadro Que são Duas músicas Informação Sorteio Todo E daqui a pouco A gente volta Pra fazer isso Tudo No programa Falando de Arte Você está Acompanhando Pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzalez E equipe O programa Falando De Arte Estamos de volta Com o programa Falando de Arte Na Rádio Rio de Janeiro A emissora Da fraternidade Muito feliz Vocês podem nos assistir E compartilhar A gente pede Que vocês ajudem Compartilhando Essa entrevista Pelo Facebook Da Rádio Rio de Janeiro Em facebook.com Barra Rádio Rio de Janeiro 1400 AM E eu esqueci De falar gente Quando vocês estão Ligando pra cá No 3386 1400 Estão ouvindo Uma voz diferente Um pouco diferente Da voz que a gente Está acostumado A ouvir Da grande Sheila É porque hoje Quem está atendendo É a Leila Nossa amiga Leila Como diz o meu amigo Fafi A Leiloca Que está aqui agora Nessa parte da tarde Com a gente E todas as melhores Vibrações Para a Sheila Que ela está dodói Ela não está aqui hoje Então que ela melhore Para ela poder estar De novo na grade Da gente aqui Estamos sentindo A falta dela Mas muito bem representados Pela nossa amiga Leila Né Meu amigo Muito feliz De estar aqui no estúdio Recebendo você Para quem ligou aí O programa agora Ou ligou em 1400 Amplitude modulada Nesse momento Estamos aqui com Espíritas de São Gonçalo Né Odaléa Tavares de Oswaldo Cruz Vai participar do sorteio Maria Paula de Jacaré Paguá Também participando do sorteio Do CD das Crianças Angela Maria Tavares de Niterói Gostaria de participar O Fernando Tavares de Madureira Sempre participando conosco É um prazer muito grande A gente ter Essas oportunidades Para estar conversando Com todo mundo E já que a gente canta Né Mário Vamos cantar Vamos ser Vamos de música agora Vocês vão ver Que ele vai estar paradinho Não é nenhuma mágica A gente vai acionar O Claudinho do playback Agora E vai ser lindo E a gente vai ir agora Em primeira mão Primeira vez Que o Mário Bosch Vai passar essa música Na Rádio Rio de Janeiro A música Seja Gentil Que faz parte Do seu novo CD O que você quer ser Quando crescer A faixa de número 5 Vamos lá Um ato de amor Que devemos exercitar Para um mundo melhor Temos que colaborar Para deixá-lo Com gestos de nobreza São coisas simples O que eu falo É gentileza Cumprimentar As pessoas Quando chega Pedir desculpas Se comete algum vacilo Ser prestativo Se alguém precisar Pedir com licença Se ali quiser passar E se alguma grávida No ônibus Está em pé E você sendo forte Sentado bem no banco Seja gentil E ofereça Seu lugar Se algum idoso Com bolsas pesadas Seu muco É bem mais forte Tipo um super-herói Use seus bíceps E ajude a carregá-lo Bom Chegando Chegando no local Chegando no local O que fazemos Bom dia Ou boa tarde Ou boa noite Querendo passar por um lugar Com licença E quando vacilamos E quando vacilamos com alguém Me perdoa Passar por um lugar Passar por um lugar Com licença E quando vacilamos com alguém Me perdoa E que alguém For prestativo Que falamos para ele Muito agradecido Muito agradecido E quando alguém for prestativo Que falamos para ele Muito agradecido E quando alguém for prestativo Que falamos para ele Muito agradecido Pô, me deu um branco Agora aqui Mas não se preocupe Aqui ficou lindo O seu backing vocal Queria dar os parabéns Nesse backing vocal Brincadeira Ai meu Deus Uma honra né meu amigo Uma honra Estar aqui com você Aqui no programa Falando de arte Me botou para cantar Pois é Mas que beleza A primeira vez né Primeira vez Primeira vez Na Rádio Rio de Janeiro A única vez que a gente Cantou aqui Foi com a banda Vibrações Mas estava em playback Gravado A gente foi para o estúdio Gravou Então ninguém viu A gente só deu a entrevista E fez o recado né Mas foi ótimo Quinta O que você tem para falar Dessa quinta música Desse CD meu amigo Essa música É Também é uma Uma tentativa De resgatar alguns valores Que a gente Vê aí Que se perdeu Infelizmente né Quando a gente chega Nos locais Né As vezes falta isso né Sim Para as crianças Jovens né Até mesmo Alguns adultos Bom dia Boa tarde Detalhes tão sutis né Que falta Que tem faltado bastante Porque a gente As vezes acha que Gentileza é só Fazer assim uma coisa Assim uma rebuscada Mas que nada Quer passar por um local Me dá licença Oi como é que você vai Detalhes tão pico Isso me faz lembrar De uma De uma compositora Que nós tínhamos Algum tempo atrás Chamada Tia Vilma Sim Ela contribuiu muito Com essas músicas De bons valores Né O Profeta Gentileza Também Sim Então quando eu Escrevi essa canção Eu pensei nesses dois Aí De uma certa forma Eles Me ajudaram Eles foram Culpados Por eu ter Né Por eu ter Escrita essa canção Sim Por ter A percepção Da importância Dessas pequenas Palavrinhas mágicas Digamos assim Como quando a gente As vezes Vê certas Deselegâncias na rua Que a gente O espírita Frequentador De casa espírita De evangelização Ele diz assim Falta ali evangelização Né E aí eu te pergunto Pegando o gancho Como que você acha Que está o cenário Da evangelização No estado do Rio de Janeiro Mário A gente não pode Ter você aqui na bancada E não falar de evangelização Você é a importância Que você dá Para a evangelização Eu Eu tenho Observado Né Que É Tem muitos Muitos vídeos Bacana Na internet Né Palestras Nossa senhora É Eu tenho um amigo Nós temos um amigo Que eu tenho certeza Que ele é Seu amigo também Sim O Roberto Dutra Sim Roberto Dutra Grande Roberto Dutra Ele faz um trabalho De divulgação Né De vez em quando Ele me ajuda Aqui divulgando Alguns eventos Eu tenho até um cartaz Aqui para ali Que ele que me enviou Enfim Então a gente percebe Né Ele tem um trabalho Na internet De divulgar Né Eu esqueci o nome No trabalho dele Daqui a pouco Daqui a pouco eu lembro Então ele Ele Por aquele trabalho Que ele faz ali A gente observa Que os eventos Espíritas Estão acontecendo Né Sim E de uma forma Bastante satisfatória Em São Gonçalo Por exemplo A gente vê lá As casas espíritas Né Fazendo sempre Um trabalho Né Infanto Juvenil Então a gente Quando a gente Vai nas casas espíritas A gente vê Muitos Todas as casas espíritas Fazendo isso A gente vê também A gente tem visto também As crianças Envolvidas Pelo menos Na minha casa espírita Nós temos muitos jovens Sim E crianças Né Envolvidas na música Envolvidas no teatro Então as vezes eu vejo Como é importante Né Como colabora Né Sim O teatro Ele é importantíssimo Né Para a divulgação Da doutrina dos espíritos Né A arte De representar Né Nós temos a arte literária Que ela foi Fundamental Né Então a arte Musical Juntamente com a arte literária Arte de representar Arte de dançar Que a gente possa Fazer com que Os nossos jovens Né Possam fazer mais E mais isso aí Né Com certeza É claro Né Tem outras artes Que de repente Eu tenho esquecido De citar aqui E vocês me perdoem Mas Já fizemos um papel De valorizar a importância E a utilização Da arte Né Cessitou o Roberto Dutra Eu vou falar Lembrar do programa dele Né Roteiro Espírita Da TV Nova Luz Um grande amigo Aí Um grande abraço Para ele E ó Não para Deixa eu ver Recadinho Olha a Erika Duque Cara Falando assim Marcelo Pode Mário Pode chamar o Marcelo Para back and vocal Já arrumei um emprego Quando as coisas Estiverem difíceis Eu já vou recorrer Ao meu amigo Mário Borges A Vivian Mata Também Marcelo Estar dando um show Estar dando um show Estar dando show Não menos Você pode estar gostando Mas daí Dar um show Já fica um pouco Mais difícil Mas tá bom E eu vou aproveitar Esqueci ó Está vendo ó A arte de Declamar uma poesia De uma maneira absurda Ela é maravilhosa Ela é maravilhosa E aproveitando Que a Erika Colocou aqui Marcelo Ela já teve permissão Do médico Ela fez uma cirurgia Recentemente E falou que vai colaborar Conosco na mostra De arte e cultura espírita Eu tenho que comunicar A todos que a mostra De arte e cultura espírita De São Gonçalo Ela foi adiada Porque a diretoria Do shopping Teve alguma questão Lá interna Que eles se confundiram Nas datas Então nós não seremos Mais numa loja Dentro do shopping A segunda mostra De arte e cultura espírita De São Gonçalo Nós iremos participar Da mostra Na FASG Na Fundação de Artes De São Gonçalo Aonde foi a primeira Mostra de Arte e Cultura De 1 a 15 de novembro De 2016 Agora nós vamos fazer algo Talvez agora No mês de novembro Depende da liberação Da data da prefeitura Eles fizeram uma confusão Lá na Secretaria de Cultura Mas é bom que você Se recupera mais Erika Porque assim Realmente você não pode Faltar por nada Nem você Nem nenhum dos amigos Confrades aí Que colaboram tanto Com esse trabalho Tão bonito Que é mostrar a arte Em todos os seus âmbitos A gente está aqui No programa Falando de Arte Dá tempo de concorrer Aos brindes ainda Pouco tempo Mas ainda dá Ligue para 33861400 Fale com a Leila Manda um WhatsApp Para 21 984867633 Fale com o Marcelinho Mande recado no WhatsApp Igual vocês estão mandando Mande recado Ao vivo Pela live Do Facebook Participem conosco Eu já vou voltar Com a entrevista Com o meu amigo Mário Borges Mas agora A gente vai fazer O nosso serviço De divulgar Alguns eventos No quadro Divulgando Divulgando Não posso deixar De falar Do 16º Feirão Beneficiente Para a Rádio Pro Rádio Rio de Janeiro Dia 11 de novembro Das 9 da manhã Às 5 da tarde Sabemos que é dia De prova do Enem Sabemos disso tudo Faz a prova Vai para casa E depois Eu não sei nem o horário Da prova do Enem Então não sei se é de manhã ou antes Mas enfim Se a prova for de manhã Vai faz a prova Vai para a rádio depois Vai lá para o Feirão Que vai ser no Centrinho Sempre lá no Pé Pequeno Na rua Itaguaí 173 Teremos lá meu amigo Mário Borges Não é isso Mário Borges? A gente vai estar lá Participando Desse trabalho aí Participando sem parar Se Deus quiser Se Deus quiser Maravilha Queria também divulgar A palestra cultural solidária Do tema Música para a evolução do espírito Do grande amigo Gutenberg Pascoal Guto Um psicopedagogo Palestrante Que vai estar lá No auditório Do Vitality Center Em Nova Iguaçu Na Avenida Doutor Guimarães 318 Centro Nova Iguaçu No dia 25 Quinta-feira próxima Exime o cantor Sim E na sexta-feira Dia 26 O Festival de Música do Bem Na Praça Florida De Livros Em lugar melhor Não Poderia Em Petrópolis A música É o médium Da harmonia Como o Rocine Já dizia Na revista espírita De 1869 Então dia 26 Às 7h30 No teatro Dom Pedro Dom Pedro Eu tenho Trava a língua Aqui com algumas palavras Eu acabei de descobrir Eu também tenho Ingressa a 5 reais No teatro Dom Pedro E também Para encerrar Nossas divulgações De hoje Eu poder aproveitar Meu amigo Mário Borges A Natasha Mequena Essa cantora maravilhosa Lançando seu CD Com canções Ela já lançou Há bastante tempo Canções Seu CD O Amor Vem Pra Ficar No sábado Dia 27 de outubro Às 6h30 Da tarde 18h30 Convite a 15 reais Na sede da Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense Então não deixem De aproveitar Nós temos Muitas coisas Para estar divulgando Estou sabendo Que aquele musical Maravilhoso Paulo Estevam Já está com o ingresso Esgotado Lá em São Gonçalo Eles já estão prevendo Uma nova Uma nova sessão Um pouco mais cedo A gente vai estar Divulgando também Mas enfim Meu amigo Fala pra mim agora A gente falando de evento Que evento foi aquele ontem 16º Encontro das Crianças Espíritas De São Gonçalo Que você estava lá Brilhantemente Levando sua voz Sua música Seu filho participando Mandar um beijo Para os filhões Para os meus filhos Sim Gabriela Gabriel Eduardo Sim Né Pra minha mamãe também Dona Conceição Sim Pra todos da família Agora Você me surpreendeu ontem Por que rapaz? Vamos 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 fazer o seguinte Vamos improvisar aqui Vamos improvisar? Então vamos improvisar aqui Vamos ver se a gente consegue Solta a voz A gente consegue soltar o violão E a voz dos dois aqui Então vocês vão ver O que aconteceu lá ontem Só o Mário mesmo Fazer isso comigo Vamos lá Então vamos lá Na fazenda Pato tem Tem um cão E perus Carneiros brancos Como algodão Ainda tem um galo valentão Tem um gato angora E passarinho sempre é cantar Quando o zebo se põe a mugir A casa ameaça até cair Bem cedinho de manhã E quando o sol levantar A bicharada vai acordar É hora da fazenda Trabalhar Esse foi só um saborzinho Um saborzinho Do encontro das crianças espíritas De São Gonçalo Deixando o Claudinho Da técnica doido ali Que ele não sabia Que ia entrar a música agora E tal Mas deu tudo certo Graças a Deus Ontem mais um evento E a gente até fala para os irmãos De outros conselhos Que possam promover Esses eventos Esses encontros Para as crianças espíritas A São Gonçalo Nós já temos Esse foi o décimo sexto Décimo sexto encontro Das crianças espíritas De São Gonçalo Décimo sexto Sim A consciência Ela nasceu Por causa de um encontro Essa música veio por causa De um dos encontros Por causa de um dos encontros Por causa do tema De um deles Do tema dos encontros Você se preparando Estudando para o encontro E isso aí A equipe de música Ela pediu para que nós Fizesse Mas nós acabamos fazendo O tema era até Bom ser amigo de Jesus Se não me engano Aí Consciência Acabou aparecendo Quando a consciência Nasceu Que maravilha Então que a gente possa Eu tenho Já tenho uma irmã A Fabiana Lá Lá de Maricá Sim Entendeu Eu já até levei Essa ideia para ela Por que não Lá em Itaboraí Também Sim Sim Né Que os irmãos Comecem E contem conosco Aqui comigo Com o Mário Com o Marcelinho Com o Kátia Lá em casa Com todo mundo Com a Flávia Que foi uma das coordenadoras Que fez brilhantemente O trabalho O Anderson Temos as ordens Isso aí Para contribuir Com os encontros Aí das crianças Aonde vocês quiserem Porque nós temos A Comérge Né Sim Que é um encontro Focado só para a juventude Com certeza Por que a gente não pode Também Pegar um dia Do ano Para fazer esses eventos Para as crianças Então Com certeza Que os conselhos Possam estar pensando Né Nessa sugestão Nossa Sim E falando de evangelização Meu amigo Está sabendo do novo seminário O Encontro Estadual De Evangelizadores Do CRG O que você achou disso Meu amigo Olha Notícia de primeira mão Fantástica Né Muito boa Muito boa Evangelização Antenada Com o presente Vai acontecer 17 de novembro A 18 17 e 18 de novembro Né Assim Sábado e domingo Fantástico Grandes oficinas Centros de interesse Os temas são maravilhosos Temas maravilhosos Muito atuais Né Gostei Muito dos termos Muito bom Então Inscrições limitadas Tá Entrem em contato lá Com o site do CRG Para que vocês possam Ver tudo o que está acontecendo De interessante aí Né Eu tenho que ver Quem ligou até agora Daqui a pouco Eu vou dar uma olhadinha ali também Inclusive Inclusive Desculpe te cortar Pode falar Um desses temas aí Que é Focado para CVV né Ah sim É verdade A valorização da vida Deixa eu pegar aqui A valorização Juventude e pertencimento Por conta de depressão E suicídio na juventude Né Isso aí Tô sabendo que você tá Fazendo curso CVV Isso A gente tá fazendo curso CVV Crianças Crianças E dos nossos Jogos Com certeza Meu amigo Até agora Quem ligou Mário Salve Canções Qual mensagem Qual mensagem Uma comida De nossos talento 1 e 2 do volume 2, tá? Primeiro, a Luciana Vale ganhou o CD mais novo do Mário Borges. Ah, que legal. Olha, a Luciana Vale essa eu levo pessoalmente, minha amiga. A Leontina de Inhauma. Leontina, não posso levar pessoalmente pra você, né? Mas está aqui na rádio te aguardando o CD, né? O volume, esse é o volume 1 que você ganhou. E pra Márcia Alves de Duque de Caxias, é o outro CD também, volume 2. Então está o sorteio feito. Meu amigo, queria agradecer a oportunidade de estar te recebendo aqui no programa Falando de Arte, tá? Dizer que é uma honra. Vários recados no Facebook ali que a gente não pôde responder. A gente depois vai entrar na live do programa. Agradecemos a oportunidade e semana que vem a gente volta com mais um programa Falando de Arte. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Pelo carinho e por tudo.